Música Gestor Timorport clarifica a catacla hoje Porto-Tibar, mas contribui para a inflação e a Timor-Leste. Ato responde para a preocupação se público com a Bacusto e a Porto-Tibar, Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, a sua rumo ao gerente, rodirou na explicação. Também está tendo muito bem Porto-Tibar, governo Ralo, ato ajuda a economia Timor-Leste. Ato ajuda a economia laudia, laulais, economia ainda bem sustentável. E lá hoje ato armada é a economia relata, né? E também a nossa Presidente da Câmara Comércio preocupa, e Timor Pormos é membro honorário da Câmara Comércio, maluco importador, seja membro da Câmara Comércio, a boca ato cruza a informação serena, não tem pouca solução. Nós temos que todo o governo resolve, a Câmara Comércio não resolve. Há contatos, buca, haré toque, a situação será luz, cala luz, também será que vai acontecer, mas também o resto da TV, só se parte gestor, Porto-Tibar, não há explicação do Fúrac, e se nós não temos que durante, sempre não temos que ser autónomo, se nós precisamos mesmo, mas lá é. Se é under control, o PMU controla a Câmara, então o governo se controla assim, então já tem o acesso, mas também o problema é o problema do Porto de Ilha, e está tendo que Porto, aeroporto, pontes, estradas, telecomunicação, será que ajuda a economia real, então a nossa Presidente da Câmara Comércio, nunca está tendo informação, não é sustentabilidade da economia real, é o melhor, empresário sermos, e então a economia real, também está tendo qualquer mudança, e a Porto, o aeroporto, o que é fato, tem infraestruturas básicas, E isso é muito importante, o gerente de TimorPort clarifica que ataca que os porto tibar criam inflação e rai laran, mas befoli em sasang e pesai impactos de inflação global. É difícil terminar esse assunto. E o gerente de TimorPort clarifica que em seguida o teste do prévio da criação e o gerente de TimorPort clarifica que o gerente de TimorPort clarifica que ele se informa para evitar e ter usado a medida baseada no contrato em Jambu Bec ou Tauia Contentor. Depois já informávamos a relação com o custo porto, a inflação é muito importante. Nós clarificamos que ainda não é a luz, justamente o Timor Porto foi a contribuição de economiação também. Vamos ver se a operação de Porto e o custo para o freio de Surabaya cada contentor é 1.500 dolares cada contentor. Mas nós temos a operação e a eficiência de TBC e o custo agora é 560 dolares cada contentor. Então, o custo é 2.5 dolares. Então, a informação é que a operação de Porto é que a inflação e a rai-lare é que nós estamos a contribuir para o econômio Timor. Depois, nós questionamos quando nós temos o contentor do lugar para o barato e o atapu. Depois, o lugar acontece do lugar e o custo de Surabaya A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL